Capítulo 12. A herança dos santificados. Nunca houve homem que desonrasse a Deus sem que isso se evidenciasse em maior desonra para ele próprio. Richard Bartheson. Como citado na introdução, em 2008 começamos uma conferência anual direcionada especificamente a pastores e líderes com o nome Casa de Zadok. O evento nasceu e foi denominado a partir da mensagem abordada nesse capítulo. A essência é a relação entre congregação e conquista. Ao instruir o profeta Ezequiel sobre um novo tempo e como distribuir a herança ao redor dele, o Senhor concedeu honra e partes especiais que ele mesmo adjetivou como sacerdotes santificados. Há uma herança diferente reservada aos ministros comprometidos com Deus. Pelo profeta Ezequiel, o Senhor destaca uma linhagem sacerdotal que cumpriu o dever e não se extraviou os filhos de Zadok. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados. Tudo que se alcança no relacionamento com Deus e também no ministério está diretamente proporcionalmente ligado à dimensão de compromisso e entrega ao homem. Mais do que isso, a santificação determina não apenas quão longe ele vai chegar e o quanto conquista, mas também aquilo que conseguirá manter depois. Os filhos de Zadok foram chamados por Deus de sacerdotes santificados, mas também poderíamos chamá-los de ministros comprometidos com o Senhor. Para compreender tal linhagem, o seu valor aos olhos divinos, é preciso retroceder no tempo. O início da história é uma a palavra de juízo pronunciada pelo Senhor contra a casa do sumo sacerdote Eli. Promessa de uma casa firme. As escrituras sagradas revelam princípios fundamentais sobre a maneira como Deus se relaciona com seus ministros. Ao estabelecer um ministério, ele não apenas determina que o ministro deva fazer e como agir, mas também agenda para o fim um dia de prestação de contas ao qual será distribuída e devida recompensa. No entanto, alguns podem ser julgados pelo Senhor antes mesmo da futura prestação de contas que se dará no tribunal final. O apóstolo Paulo declara ao Atimóteo que há tanto um juiz imediato quanto um não imediato. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 1 Timóteo 5, 24 Ou seja, alguns pecados somente serão revelados e julgados no futuro, porém outros podem ser revelados e julgados já. Foi exatamente o que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. 2 Timóteo 6, 25 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 A profecia anuncia 1. 2 Timóteo 6, 25 2 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 1 Samuel 2, 25 1 Timóteo 6, 25 2 Timóteo 6, 25 1 Timóteo 6, 25 2 Timóteo 6, 25 3 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 Timóteo 6, 25 1 Timóteo 6, 25 3 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 Timóteo 6, 25 4 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 4 Timóteo 6, 25 3 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 Timóteo 6, 25 4 Timóteo 6, 25 3 Timóteo 6, 25 4 Timóteo 6, 25 3 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 Timóteo 6, 25